Hum, nos últimos anos, a TV Globo, o maior canal de TV do Brasil, vem promovendo grandes mudanças, muitas danças de cadeira e até quem não fique com nenhuma cadeira. Confira nesse vídeo 25 demitidos da TV Globo em 2021. Saiba quando começaram, o porquê e algo mais. Bloco Social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Antes do vídeo, curte, comenta, compartilha, dá aquela força para o canal. Então vamos lá, revisar 25 demitidos da Globo em 2021. A gente começa pela apresentadora Angélica. Pois é, ela estava na Globo desde 1996, levou ao ar no Plim Plim, o Angel Mix e também o Bambu Luar. Fez várias participações em novelas, em programas de auditório, fez o videogame, o video show. Pois é, sua última participação no Plim Plim foi em Simples Assim em 2020. Muita gente gostou do programa, muita gente não. E aí, Angélica ficou sem cadeira. Ela vai para o streaming. Tudo indica que ela vai apresentar um programa no HBO. Vamos aguardar. Sucesso. Tem mais nessa lista. Quem vem chegando é ninguém menos que Camila Queiroz. Ela que estreou em Verdades Secretas 2015. Foi um super sucesso. Fez várias novelas da Globo, como Verão 90. Fez também Eta Mundo Bom. É uma mulher linda que, com certeza, dá audiência para a TV Globo por sua competência. Ela está em Verdades Secretas 2, mas só deve voltar a Globo por contrato para fazer uma novela. Quem sabe Verdades Secretas 3, mas como funcionária, para ficar disponível somente para o Plim Plim, não. Isso não acontece mais. A gente segue. A lista traz um grande nome das novelas brasileiras. Elizabeth Jean, ela que estreou nas novelas da Globo em 1991, na novela Salomé. Fez várias participações, como co-autora de Felicidade, Tropicaliente, História de Amor. Muitas histórias contaram com ela, como Eterna Magia e Escrito nas Estrelas. Seu último sucesso na Globo foi em 2018, Espelhos da Vida. Pois é, talento ela tinha, mas agora no Plim Plim, só por contrato, só por obra. Quem sabe se ela não vai parar na concorrência, na Record, no SBT ou na Band. A gente vai aguardar para ver. Outro grande nome é Faustão. Fausto Silva, que muita gente não esperava. Ele estava na Globo desde 1989. Pois é, para muita gente que tem 20 e poucos anos hoje, eles só lembram dos domingos com o Faustão. Mas o Faustão se desligou da Globo. Já está com tudo pronto, tudo certo para estrear na Band o programa do Faustão de segunda a sexta para concorrer ali com o Ratinho, concorrer com a novela da Globo. Será que vai ser sucesso? Muita gente acredita que sim. E você, o que acha? Sim ou não? Quem também se desligou da Globo e muita gente não acreditou foi o ator Philip Simas. Bom, como assim? É que ele sempre desempenhou muito bem os seus papéis em novela. Brilhou em Flor do Caribe 2013. Seu sucesso inicial, depois de ser esmalhação, totalmente demais. Fez sucesso nas danças dos famosos em 2016. Seu último trabalho no Plim Plim foi Salve-se Quem Puder. Ele deu vida ao Theo. Pois é, mesmo assim foi demitido. Ele parece que promete sair do Brasil. Vai estudar, vai viver um pouco lá nos Estados Unidos. Sucesso para ele. Nessa lista também tem um grande nome que muita gente não acredita que a Globo vai dispensar ela. Na verdade, a Globo ainda não anunciou. Mas ela, numa postagem nas redes sociais, garantiu que ela não fica muito tempo na Globo. Glaze Massafera estreou no BBB em 2005. E de lá pra cá, foi contratada pra Globo, fez muitas novelas. Seis da Turma do Didi, TV Xuxa, Caldeirão do Hulk, Páginas da Vida. Foi sua primeira novela, mas ela fez muita coisa legal. Como esquecê-la em 2015, em Verdades Secretas. Sucesso pra Grazi. Tomara que volte logo. Tem também nessa lista um grande nome da TV e do cinema, do humor, da comédia. Uma super atriz, Ingridinho Imaranis. Ela estreou na TV Globo em Mulheres de Areia. Sucesso de 1993, ela deu vida a Jurema. Fez Chico Total, Por Amor, Sai de Baixo, Os Normais. Fez participação no Fantástico, em Cubana Khan. E bom, foram muitos anos fazendo muita coisa divertida na Globo. Nos Tempos do Imperador, novela atual, ela deu vida a Elvira. Mas depois dessa novela, ela infelizmente só vai trabalhar na Globo por obra. Ela vai também para o streaming. Tem também um grande ator, um super galã, o Kleber Toledo. Ele que fez sua estreia na TV Globo em 2007. Deu vida a um personagem em Malhação. Pois é, muita gente apostava que nem ele, nem Camila Queiroz fossem deixar a Globo. Já que é um casal que promete e que dá audiência. Mas eles já estão com tudo certo, com contrato assinado, para apresentarem juntos um programa sobre casamentos na Netflix. Bom, que pena que ele deixou a Globo, mas promete. A gente fica torcendo para ir, para voltar, para a gente sempre vê-los na TV brasileira. Nessa lista, a gente segue com muita tristeza para o ver um grande, um super, mega, ultra, talentoso ator, comediante, Lázaro Ramos. Ele estreou na Globo, não foi no Mister Brawl. Foi em Pastores da Noite, uma série da TV Globo em 2002. Depois, ele fez o Foguinho, muita gente lembra de Cobras e Lagartos, onde conheceu sua esposa, Thaís Araújo. Fez participação em Carga Pesada, na Grande Família, Sexo Frágil, Carangiru, muita coisa legal. Mas sua participação como narradora em Amor de Mãe, foi a última participação no Plim Plim desse contrato, dessa temporada. Tem um nome que deixou muita gente triste, Letícia Spiller. Ela que estreou na Globo como Paquita, no Show da Xuxa, e muita gente lembra. Pois é, foi em 1989. De lá para cá, passou muita coisa, viveu praticamente, cresceu na TV Globo. Fez 4x4, foi Babalu, fez outras coisas, como os Chapalhões, Cara e Coroa, o Rei do Gado, o Zaza. E muita gente não acreditava que ela, uma pessoa que cresceu na Globo, fosse perder seu contrato e fosse ser demitida. O Sétimo Guardião foi sua última novela em 2018. Nessa lista, a gente traz também o Paulinho Vilhena. Ele que estreou no Plim Plim em 1998. Tem muita gente aqui já ficando velho, porque ele estreou na série Sandy Júnior, que era apresentado aos domingos do Plim Plim. De lá para cá, muito tempo passou, ele fez muita novela legal, como Paraíso Tropical, Três Irmãs, Malhação, Império. O Sétimo Guardião, o João Inácio Dias, foi seu último trabalho na Globo em 2018. Ele agora só volta ao Plim Plim por obra. A gente fica nascendo. É um ator super talentoso. Quem tem mais nessa lista? Você adivinha? Bom, tem um grande nome, o Reinaldo Giannichini, que é considerado um dos maiores galãs da TV brasileira. E na ausência de Tarcísio Meira, muita gente não acreditou quando a Globo encerrou o contrato com o Reinaldo. Reinaldo vai continuar fazendo novelas na Globo, mas agora por contrato, não mais como funcionário da casa. Seu último trabalho na Globo foi A Dona do Pedaço em 2019, mas ele volta com Bontia Verônica, não na Globo, na Netflix em 2022. Como será isso? Grandes atores da TV Globo no stream. A gente vai aguardar para ver. Mas uma saída que abalou a TV Globo foi a de Thiago Leifert. Muita gente não esperava que depois de apresentar o Domingão no lugar do Falsão, ele fosse pedir demissão. Ele estreou nas afiliadas à Globo em 1996. Passou pela TV Vanguarda, Esporte Espetacular, Globo Esporte, The Voice Brasil, brilhou no BBB e no 01, entre outros programas. E aí ele pediu um tempo sabático. Ele deixou a TV por um tempo. E muita gente não esperava. Tem gente que diz que foi ciúme. O próprio Thiago diz que não, que ele nunca teve férias e queria curtir esse tempo. Vamos para os jornalistas demitidos da Globo em 2021. Muita gente você não vai acreditar. A Globo demitiu ninguém menos que o Alberto Gaspar, jornalista, super competente e conhecido. Estava na Globo desde 1980, trabalhando no Jornal Hoje, no Fantástico e no Jornal Nacional. O Alexandre Oliveira era um jornalista super querido do esporte. Trabalhou no Esporte TV, na Globo News e fez cobertura das Olimpíadas de Tóquio. Assim que voltou, comemorou o aniversário da Globo News e um dia depois foi demitido. Ari Peixoto é um daqueles jornalistas queridíssimos dentro e fora da TV. Ele ingressou na Globo em 1987, fez muitas coberturas no Rio, São Paulo e até internacionais. Também foi demitido em 2021. Fernando Saraiva estava como correspondente da TV Globo na Inglaterra desde 1999. Ele não esperava lá, trabalhando direitinho na Globo News e também foi demitido em 2021. O nome que se confunde com a história do jornalismo, do Globo Repórter e da TV Bahia é José Raimundo. Mesmo há 31 anos, no Plim Plim, tendo participado de várias etapas da emissora, ele foi demitido em 2021. Luiz Fernando Silva Pinto deixou uma declaração de amor à Globo e à sua esposa na sua despedida da Globo News. Ele estava na Globo desde 1981. 40 anos brilhando no jornalismo. Roberto Paiva começou no Paraná, logo foi para o Jornal Nacional, virou um correspondente da política, de muitas coisas interessantes, inclusive política. E mesmo competente, após 21 anos, deixou o Plim Plim. Para encerrar, o Tino Marcos. Ele que estreou na Globo em 1985, cobriu várias Olimpíadas, várias Copas do Mundo. E ele já esperava a demissão em 2021 e acabou acontecendo. E aí, qual o futuro da Globo? Qual a sua opinião? Curte, comenta, compartilha. Dá força para nossas músicas aqui, que quem sabe um dia vão tocar no Plim Plim. Primeiro link na descrição. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.